1996, depois de um ano anterior ruim e sem conquistas, o Palmeiras voltou a fazer grandes investimentos em seu time. Trouxe do Guarani uma dupla muito entrosada, Djalminha e Luizão. Falo pro Djalma que eu demorei três anos no Guarani pra aprender a jogar com ele. Cheguei no Palmeiras e aprendi. Na lateral esquerda, um desconhecido para a vaga de Roberto Carlos. Júnior chegou do Vitória da Bahia. Aí o Miller olhou, fica, esse aí que é o lateral que vem pra substituir o Roberto Carlos. A gente olhou, quando começou o treinamento, é ele mesmo, esse baixinho é danado. Os reforços se juntaram a Miller, Rivaldo, Cafu, atletas que já estavam há mais tempo no clube. Mas, naquele momento, o time era uma incógnita. Será que o Palmeiras de 96 daria certo como o de 93 e 94? Nos primeiros jogos da pré-temporada, os bons resultados deixavam um outro tipo de dúvida. Nos treinamentos, a gente só ganhava de goleada. Durante um torneio preparatório em Fortaleza, o Palmeiras atropelou o Borussia Dortmund, que na época era o campeão alemão. O parâmetro nosso foi o Borussia. O Borussia não imaginava que poderia tomar uma goleada do Palmeiras da maneira que tomou. Goleada por 6x1, com um show de Rivaldo, autor de três gols. Criou uma revanche no dia seguinte, lá na Alemanha. Não, vou ficar com a vitória que já está ótimo. Mas ali foi o começo de uma caminhada daquele time, que depois na temporada foi demonstrando que realmente aquele começo era a realidade do time. A dúvida sumiu. A realidade daquele Palmeiras era de toques rápidos, lindas jogadas e goleadas. O time se transformou em uma máquina de fazer gols. Nas primeiras cinco rodadas do Campeonato Paulista, 20 foram marcados. Parece que a gente sabia que a gente ia ganhar, né? E não ia ganhar por pouco. A gente não pensava em administrar jogo, tocar. Não, era fazer gol o tempo inteiro e jogar pra frente. A gente queria mesmo golear e não tinha pena, não. Se pudesse fazer mais, a gente ia fazer. A maneira de jogar era simples. Sem a bola, todos marcavam. Até mesmo os atacantes. Se você prestar atenção, a marcação já começava comigo e com o Milen na frente. Amaral, de vez em quando, me enchi o saco. Porque às vezes eu, querendo fazer uma média pra voltar um pouquinho mais, ele fala assim, não volta. Só pega a saída do goleiro. Não deixa o goleiro sair e sem a bola centraliza. Porque a hora que passar aqui, a gente vai roubar e já vai dar em você. É isso que acontecia. Com a bola, os contra-ataques eram mortais. Como neste gol contra o Guarani. Roubada de bola e passe para a milha. O atacante cruzou. Luizão não alcançou. Mas Rivaldo estava ali. No comando do time, Vanderlei Luxemburgo era um perfeccionista. Precisamos compactar mais a equipe. Jogadores jogarem mais agrupados. Não adianta você ganhar de sete. O importante é você ter uma consistência de equipe. Hoje a equipe se mostrou consistente. Nenhuma goleada por 8 a 0 sobre o Botafogo, em Ribeirão Preto, escondeu a irritação do técnico por uma desobediência de Djalmin. Já estava goleada. Aí teve um pênalti. Ele, o Vanderlei, falou para o Luizão bater o pênalti. Fui pegar a bola, não vai bater não. Falei, não vai. Vou pegar que a gente não vai. E o Lucha, pé da vida, né, meu filho? É, meu filho, ele está desobedecendo. O pênalti, o atleta sempre tinha o canto direito e o canto esquerdo. Ele criou o meio. E a gente ficava no banco falando, ele não vai cavar. Ele não vai cavar. Ele não vai cavar. O goleiro vai pegar, ele não vai cavar. E aí, batido com a rodinha. Lá vai Djalma para a cobrança. Camisa 10 do Verdão. Partiu para o gol! De Zalminha de pênalti. Chegou no vestiário, ele dando bronca, falando. 24 de março, 14ª rodada. Vila Belmiro pronta para o jogo de hoje. O grande clássico Santos e Palmeiras. Será que o Santos vai conseguir parar essa máquina verde? Por que essa gravata aí? Olha, amigo, para assistir o Verdão, somente a rigor. É fora de série. O senhor tem que estar a caráter. Naquele dia, o Santos passou a ter um significado especial na campanha palmeirense. Ali realmente consolidou. Esse time é praticamente imbatível, porque não tem lugar, não tem adversário, não tem torcida contra. O Palmeiras atropelou o Santos. Bola na trave, chances perdidas e gols. Rivaldo e Kleber fizeram o time ir para o intervalo, vencendo por 3 a 0. Nos vestiários, a gente sacaneando o Kleber, né? E ele falou também. Eu não sabia nem como comemorar, eu não sei fazer gol. Aí fiz dois. No segundo tempo, mais três gols para o Palmeiras. Cafu, Djalminha e Rivaldo garantiram uma goleada histórica. O Palmeiras tentou a pinta, tenta resolver. Invadiu a área, escapou, cruzou para trás. Rivaldo, para o gol! 6 a 0 no Santos, em plena Vila Belmiro. O Palmeiras é o campeão do turno. E vai para mais uma colheta no campeonato irresistível o time do Palmeiras. Implacável o ataque do Palmeiras. É um jogo histórico, é um jogo que marcou. Ganhar na Vila, e de 6, eu acho que poucos times, poucos times ganharam do Santos na Vila, de 6. O regulamento daquele ano previu uma final entre o campeão do primeiro turno e o campeão do segundo. Caso a mesma equipe vencesse os dois turnos, automaticamente ela seria campeã. Vamos ganhar, ganhar e ganhar. Nos jogos seguintes, mais goleados. Tudo corria bem até a noite do dia 9 de maio. Contra o Guarani, nada deu certo. O gol de Silvio acabou com uma invencibilidade de 30 jogos daquele time. Para as melhores equipes do mundo, por que não pode acontecer com o Palmeiras? A histórica campanha ainda traria outra boa recordação. Marcos, na época reserva de Veloso, teve a sua primeira chance no time profissional do Palmeiras. E eu falei para ele, falei, ó, é o seguinte, você vai jogar contra o Botafogo e o batedor é o PC, o Paulo César. Se sair algum pênalti, ele vai bater o pênalti do seu lado direito. Dito e feito. O Palmeiras vencia o Botafogo por 4 a 0, numa tarde inspirada de Djalminha. No segundo tempo, no fim do jogo, pênalti para o time de Ribeirão Preto. E Marcos, que viraria santo anos depois, graças aos pênaltis, fez sua primeira defesa pelo Palmeiras. Mas ainda faltava o título, faltava o centésimo gol. No dia 2 de junho, o rival outra vez era o Santos. Palestra e Itália lotado. Com 99 gols marcados, o Palmeiras estava a 1 dos centésimos. Todo mundo quer quem vai fazer o centésimo, quem vai, quem não vai, de repente sobra para mim. A jogada do gol de Luizão, no primeiro tempo, resumiu aquela campanha mágica. Bola de pé em pé, de Djalminha para Miller, de Miller para Rivaldo. Edinho, filho de Pelé, até defendeu o chute. Mas Luizão, oportunista, no rebote, fez o gol, o centésimo. Luizão, é o centésimo gol desse ataque arrasador. A vitória, por 2 a 0, deu o título antecipado ao Palmeiras. Desde então, nenhuma equipe chegou perto dos 100 gols. Até hoje, 20 anos depois, aquela é a melhor campanha de um time da capital no Paulistão. Barcelona, Real Madrid, qualquer um deles, eu acho que o Palmeiras encararia de igual para igual. Uma trajetória histórica para torcedores, jogadores e até para os narradores. Uai, seu app de vídeos curtos.